Pronto, já estão ao vivo Boa noite Boa noite, boa noite a todos Hoje é dia 20 de dezembro Um dia muito especial Especial para mim por dois motivos Um dos motivos é porque hoje é aniversário Da nossa instrutora, Yoli Levenstein Então, que as energias dessa live Alcancem e que ela tenha um ano maravilhoso E o outro motivo especial É porque a minha queridíssima, amadíssima amiga Maria Rita é quem está aqui comigo hoje Então, eu sempre falo no começo das lives com os convidados Quão feliz eu estou por recebê-los Mas hoje meu coração está quase pulando do meu peito Nossa, linda E eu estou super feliz Eu fiquei tão honrada Eu fiquei tão tocada quando você falou Que eu falei, nossa Gente, eu não acredito Numa coisa mais maravilhosa do que essa É claro que eu quero E ainda mais Se tiver bastante gente hoje Ou gente que vai ver depois E sim, que tudo que esteja sendo compartilhado aqui Vai direto para Yoli E assim, tá No peito dela Então, querida Muito, muito Obrigada por todos esses nossos encontros Esse foi um ano cumprido Difícil E a gente veio aqui Trabalhando Trabalhando a nossa paciência Trabalhando a nossa coragem Trabalhando a nossa fé Trazendo gente junto para as pessoas E você teve essa Essa participação fundamental No sentido de poder possibilitar para as pessoas Nessas nossas lives aqui Que elas conhecessem Que elas soubessem Da visão do gente junto De muitos dos nossos instrutores Que falam em inglês Então, sem isso As pessoas não teriam Sem você As pessoas não teriam tido acesso Ao conhecimento dessas pessoas Nesse momento tão importante Em que todo esse conhecimento É tão necessário E tão decisivo Na manutenção da nossa saúde E aí eu fiquei pensando Nossa, Maria Rita Foi a nossa linha da cintura Foi a nossa interlocutora Entre os instrutores e os alunos Aí hoje eu quero que ela seja A voz A sua voz É verdade, Érica Eu hoje estava assistindo um programa Um programa americano De um comediante Que eu gosto muito Se vocês puderem Se vocês tiverem a oportunidade De procurar na internet Ele chama Stephen Colbert E ele falou O ano que durou muitos anos No último programa dele Aí ele começou a fazer Uma retrospectiva Mas parece mesmo Parece que esse foi um ano Que durou muitos anos Mas a gente está aqui Firme e forte É, eu acho que Esse companheirismo Essa presença Na vida Um dos outros E intermediado Pelo genshinjutsu Acho que ajudou A gente a passar por isso Mais galhardamente Assim Com mais saúde Em todos os níveis E eu queria que você Contasse um pouquinho Para a gente Como é que foi Essa tua experiência De estar traduzindo Tantos cursos Porque tinha semana Que você tinha aula Todo santo dia Conta um pouquinho Para a gente Como é que foi isso Antes eu quero Responder a pergunta Que você faz Para todo mundo Não, eu vou fazer ela ainda Eu quero saber Sua trajetória Claro Mas eu só quero Que você conte Um pouquinho Dessa experiência E daqui a pouco Eu vou te perguntar Isso também Olha Quando a Rosário Ela já tinha entrado Em contato comigo Para falar Do seminário De auto-aplicação Em Curitiba E aí veio Todo esse terremoto E aí ela falou Para mim Olha A gente está pensando Em fazer online E eu pensei Aqui comigo Estou fora Não vai dar Não vou conseguir Fazer isso Mas jamais Diria isso Para a Rosária E para a Silvia Faria de qualquer jeito Mas foi uma experiência Que a gente ficou Muito assim Ansioso No começo Para saber Como ia ser Mas aquele seminário Foi Foi tão Revelador E assim Com uma energia Tão imensa Tão positiva Tão Com todo mundo Tão presente Sabe Foi possível Sentir a presença De todo mundo Assim como Nas suas lives Que assim Quando chegava Na hora da prática E eu não podia Relaxar completamente Porque eu tinha Que estar atenta Quando algum Instrutor Ou estrutura Ia falar alguma coisa Mas mesmo assim Na participação Limitada Que eu pude ter É uma coisa Absurda Como a gente Sente Essa conectividade Como a gente Sente Esse Tecido Único Que somos Todos nós Então Não foi Tão difícil Claro Teve dias Que foram Mais difíceis Do que outros Até porque Eu Tenho O meu outro Trabalho De tradutora De documentos E contratos E toda aquela Chatice Mas Foi Foi uma coisa Muito enriquecedora Sabe Essa experiência De poder Sentir Isso Sentir Essa Essa presença Sentir Essa Unicidade É como a gente Estava falando Antes de entrar Na live Não tem preço Então É pra mim É uma coisa Interessante Nos dias Que sou eu Que conduzo Quando é convidado É ótimo Porque eu só aproveito Mas quando sou eu Que conduzo Eu fico Num limiar Muito Delicado Entre aproveitar Esquecer O que eu estou fazendo E mergulhar No negócio E deixar o negócio Rolar E ficar de olho No relógio Controlar o tempo Então É um meio Termo Um pouco estranho Mas mesmo assim Mesmo Tando consciente Do que eu estou fazendo Com um olho Para dentro Um olho para fora Por causa da situação Às vezes É muito engraçado Porque eu sinto Subir o nível De energia Aí eu olho O número de participantes Subiu lá em cima Aí às vezes Eu estou fazendo E eu sinto Baixar um pouquinho Eu olho E tem menos gente Dá para sentir O volume de pessoas Fazendo a prática É impressionante Por isso que Eu sempre falei Em todas as lives Isso que a gente está fazendo É um grupo Que trabalhando unido Vai levar essa energia Para muito mais gente Por isso É da importância Agora eu vou então Para a pergunta Agora a gente já tem Um grupinho maior aqui Eu vou para a bendita Pergunta de todas as vezes Maria Rita Como é que foi Sua trajetória Na vida E nos gizinhos Conta para nós Bom Na vida Eu tenho pulado De galho em galho Para não me Para não ficar entediada Eu acho Ou porque Eu tenho pouco poder De concentração Não tenho não Eu tenho Mas é isso Eu me formei Em direito Na faculdade Do Lago São Francisco Adorei Adorei Cada minuto Dos meus estudos Lá Foi uma experiência Riquíssima Que eu carrego Comigo até hoje Meus amigos Meus colegas Meus professores Peguei uma leva De professores Maravilhosa E aí Eu fui trabalhar Com uma advogada E eu achei Um horror Um verdadeiro horror Talvez pela área Que eu tenha Escolhido Que foi O litigioso Que é ir em fórum Fazer audiência Tudo Eu achei horrível Eu achei tudo demorado Sabe Nada acontece Você fica Entre Entre o juiz E o seu cliente O cliente reclamando O juiz não te atendendo E aí Eu falei Bom Eu vou Fazer aquilo Que eu fazia Enquanto eu estava estudando Na faculdade Que era Da aula de inglês E Fui chamada Já no final Da faculdade Não aceitei E aí Fiz esse contato De novo Fui dar aula Na cultura inglesa Fiquei na cultura inglesa Durante 22 Ou 23 Anos Como professora Depois como diretora De filial Até que Deu Né As coisas Nosso próximo 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 E diminuindo E diminuindo E diminuindo Até que ficou Uma coisa assim Com grupos Bem Bem reduzidos Ou aulas individuais E foi durante uma dessas aulas individuais Que uma aluna minha Me deu um folheto De uma coisa Que eu olhei Falei Ela me contou O que que era Foi o tema Da nossa aula Mas eu não prestei Muita atenção Falei Ah que legal Me lembro até do nome Da aluna Maria Anja Coloquei dentro da pasta E ficou É que nem quando os escritores falam Que você às vezes abre um livro E aparece uma página Que nunca se tinha vindo Dentro do texto E acho que passou Um ano Um ano e meio Desde que eu recebi Esse folheto E eu estava passando por um momento Muito delicado da minha vida Eu estava me divorciando Foi um divórcio difícil E sabe Não foi Não foi uma experiência legal Graças a Deus E graças ao Jin Shin Jitsu E depois eu posso até falar Porque Meu ex-marido e eu Somos super amigos Hoje em dia Ainda mais agora Com o Pedro Não sei se vocês sabem Mas eu sou a avó do Pedro Que é a coisa mais maravilhosa Do universo Mas eu sei que E eu estava passando Um momento muito difícil E não conseguia dormir Eu simplesmente Não dormia mais Eu ficava acordada Até super tarde Para ver se eu conseguia Dormir um pouco mais E daí eu dormia Umas duas, três horas E acordava E numa dessas ocasiões Eu acordei Deve ser umas quatro e meia Da manhã E aí fiquei fritando Na cama Tá lá pra cá Tá lá pra cá Falei Olha Então começando as aulas agora Eu vou lá pro escritório Que nem chamava mais de escola Eu vou lá pro escritório Vou organizar minhas coisas E obviamente Rasgando papel Olhando pasta de aluno Tudo Aluno que não tinha mais continuado Fazendo pasta Pra aluno novo Obviamente que eu encontrei O folhinho E aí falei Nossa Eu vou marcar uma hora Mas não podia Porque era umas cinco e meia Da manhã Aí esperei Até as nove Liguei Um rapaz Muito simpático Me atendeu E eu falei Que eu queria marcar Uma hora Ele perguntou Com quem Que tinham três profissionais Ali E eu vi No folheto Que tinha Ioli Margarete E Cristina Eu falei Ah, quem tiver disponível Eu não sei nem O que é exatamente Isso Nem me atrevia A falar o nome Disso E ele falou Olha, eu tenho Uma vaga agora Às nove e meia Às nove e meia Mas vai depender De onde a senhora está E nessa época O meu escritório Era na rua Alves Guimarães Que é uma rua Aqui em Pinheiros Em São Paulo E ele falou Nossa O nosso escritório É aqui na rua Cardeal Arco Verde Ou seja Eram assim Três porteirões De distância De onde eu estava E eu falei Tá bom Tá marcado Vamos lá E aí fui Fui a pé De tão perto Que era E fui recebida Por essa pessoa Com uma carinha Muito feliz Um sorriso fácil Uma voz macia Super delicada Que se chama Ioli E ela me fez Muito poucas perguntas Ela Só me perguntou Basicamente Quem tinha Me indicado Por que Que eu tinha Procurado Eu falei Ah, eu tô com Muita dificuldade De dormir E foi Foi a Maria Angel Ah, eu sei É, não sei Só isso Pediu pra eu tirar O sapato Deitar na maca Ouvir o meu pulso Né? E começou a fazer A aplicação De algum fluxo Que eu não faço A menor ideia De qual que era Não me lembro Mas o que eu me lembro É que desde a primeira vez Eu achei muito Qual que é a palavra Interessante Muito inusitado Que eu comecei A sentir A minha pulsação Embaixo do dedo dela Eu ouvia A minha pulsação E eu falei Nossa Que coisa Gostosa Mas assim Ao mesmo tempo Um pouco estranha Né? Sentia Aquele latejar Né? Mas não tive muito tempo Pra ficar pensando E lucubrando Sobre esse assunto Porque eu relaxei Tanto Eu não dormi Mas eu relaxei Tanto 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 Que parecia Que eu tinha Entrado Naquele colchonete E a hora Que acabou Ela veio Escutou meu pulso De novo Sorriu Me ensinou Alguma coisa Pra fazer Talvez segurar Algum dedo Hoje Sabendo Que eu sei Eu acho Ela deveria Ter falado Pra eu Segurar Todos 24 horas Por dia Mas ela Deve ter me Falado Pra segurar Um dedo E falou Assim Bom A gente Não sei Se você quer Marcar Outro Não Não Sim E foi Assim Que começou E isso Eu tava Pensando Hoje A tarde Eu tava Tentando Porque a gente Mudou de escritório Algumas vezes A minha sócia E eu E eu acho E eu acho E eu acho que isso Deve ter sido Em 1996 Ou 97 E dali pra frente A gente parou um tempo Quando o Yuri Nasceu Mas Depois eu voltei Eu não voltei Exatamente na hora Que a Ioli Voltou Eu demorei Um tempinho Alguns meses Pra voltar Mas voltei E Não parei mais De receber E chegou Um determinado Momento Que a Ioli Falou assim Olha Eu vou dar um curso De Jinxijitsu Você não quer fazer? E eu falei Ai, Ioli Mas Eu não sei Eu acho Fiquei com uma cara Meio Sem cabelo Pra falar E Eu falei Ela falou assim Você não tem vontade De trabalhar Com isso Eu falei Posso ser bem honesta? Não Eu não tenho essa vontade Eu adoro receber Eu faço auto-aplicação Mas não é uma coisa Que eu me veja fazendo Profissionalmente Por exemplo Ah, mas faz o curso Vai E começou a insistir Mas faz Isso vai ser bom Pra você saber mais Sobre o Jinxijitsu Sobre a sua própria auto-aplicação Seu próprio autoconhecimento É só uma vez por semana Na segunda-feira à noite Aqui na rua João Moura Que também É ali em Pinheiros Tudo muito próximo E eu falei Ah, tá bom Então encaixei aquilo No final de uma aula Já ficava Ia fazer o curso Depois ia pra casa E assim foi Eu fiz o curso Nesse curso Eu conheci a Erika A Erika não achou Muita graça em mim No começo Eu vou contar aqui Pra vocês É Não achou, não Eu ficava Eu não tô lembrada disso Eu ficava toda falante Mas você não engatava Muita conversa Comigo Mas às vezes Isso acontece comigo Isso acontece Porque na verdade Eu era Eu tava organizando Esse curso E isso foi em 2007 E era dos primeiros cursos Que eu tava organizando Então eu tava Uma pilha de nervos O tempo todo Pra as coisas Darem certo Eu organizava Junto com a Wanda A Wanda era Organizadora de São Paulo Eu era organizadora Mas a Wanda viajou E eu fiquei sozinha A Wanda foi pra Europa Pra ver a família dela Então provavelmente Eu não tava dando bola Pra ninguém Naqueles dias E eu A rejeitada A nova novela do SBT A rejeitada Já achei que era pessoal Entendeu? Conheci a Sandra A Sandra tava Sandra Vicenzo Tava nesse curso A Vânia A Vânia A fisioterapeuta Maravilhosa Também tava nesse curso E eu adorei Fazer o curso E a partir do momento Que eu fiz o curso Eu comecei A aplicar no Leonel Que o Leonel foi Depois que eu me divorciei Eu conheci o Leonel Que foi o grande amor Da minha vida Eu posso dizer Com a boca cheia Que eu vivi Uma grande paixão De Sabe? De música Sertaneja Assim Daquela Lambuzada Uma delícia E comprei o mamaco E aí comecei A aplicar nele E o Leonel Era mineiro E claro Que ele ia inventar Um nome Pro gente E ele inventou Um nome Que é conhecido Na minha família Nas pessoas Que convivem Mais comigo Que é o Esprimidinho E às vezes Eu dava aula Pé de noite Chegava E ele falava Puxa mano Vai ter Esprimidinho Hoje? E aí Ele foi Meu cliente Então Isso foi Muito bom Bom Terminou O curso Passaram-se Alguns meses Eu acho Vem lá E olhe De novo Aria Rita Você Pode traduzir Um curso De Jin Shin Jitsu Para a gente? Falei Você enlouqueceu Imagina Como assim? Não Você com o inglês Você não tem problema nenhum Você conhece o Jin Shin Jitsu Não Não Imagina Tá ótimo Você vai sair super bem E eu sou muito cara de pau Né? Ele Tá bom Então vou E aí cheguei No primeiro dia do curso Cheguei um pouco mais cedo Meio sem saber Onde é que estava pisando E era um curso Da Susan Schwartz Num hotel Aqui em São Paulo No centro da cidade E E ela começou o curso E olha E se sentou No meu lado esquerdo Assim No chão Encostada na parede E ficava me ajudando Né? A Susan percebeu Diminuiu o ritmo dela E no primeiro intervalo A Wanda Que era a organizadora Junto com a Erika Veio pra mim E me deu um conselho E E ela falou Você não pode ficar parada Só traduzindo Você tem que fazer Os gestos Que a professora Tá fazendo Você tem que dar Mais vida Pro curso Não sei o que Ah tá bom E aí começou Né? E a Susan gostou Da história Eu fui entrando No Porque é uma coisa Que Que as pessoas Me elogiam muito E eu agradeço Muito por isso Não tô tirando O mérito Que eu possa ter Mas essa também É uma experiência Muito interessante Pra mim Porque É como se a gente Se eu saísse Da minha onda Cerebral E entrasse Numa outra Junto com a pessoa Que tá falando Então na verdade É como O Matias falou Naquela live Né? Quando a Querida Nossa Olha lá De Salvador Falou assim Como é que eu faço Qual é o fluxo Pra aprender A falar vários idiomas E ele falou Talvez Debesse perguntar Pra alguém Que tem dificuldade Em aprender um idioma Porque Pra mim Não é vantagem Eu não tenho dificuldade E é É assim Que eu me sinto Porque É como se eu saísse Um pouco É como uma meditação Vai Você sai um pouco Da sua Da sua onda Alfa Beta Gama Sei lá qual que é E você entra Numa outra Tanto que vocês Quantas vezes Eu acabei de traduzir Uma frase Alguém que tá ali Na primeira fileira Fala assim O que que ela falou Por último E eu não sei Tantas vezes Eu não sei responder E assim foi E aí foi até hoje Isso é muito visível Pra gente Sempre tive a sorte Nos primeiros anos Se era em São Paulo Era a Érica Era a Ioli Em todos os seminários Fora de São Paulo Porque a Érica ia em todos Era a Érica sentada Com o computador Dela ali Digitando Enlouquecidamente Mas prestando atenção E me ajudando A Margarete Também Fazia O Ale E então Eu fui Fui pegando Mais segurança Nisso Mas durante Esses primeiros anos Você Érica Que teve Tantos e tantos Seminários Que eu traduzi Você não sabe A segurança Que eu tive Sabia que você estava Sentada ali E que Sabe Às vezes eu falava Lá de esquerda Então Todo mundo Na verdade Sempre foi muito generoso Com mim Os alunos Então É isso É engraçado Ouvir você falar Eu já sabia disso Obviamente Mas É engraçado Ouvir você falar Dessa insegurança Dos primeiros básicos Porque Para a gente Para a gente Que estava assistindo Isso era Absolutamente Impossível De perceber O primeiro básico Que você Traduziu Da Susan Foi um básico Muito difícil Para mim Muito difícil Para mim Muito difícil Para a Ioli Porque a gente Tinha Quem era Tradutor Antes de você Era a Cristina Né E eu era A Cristina Foi minha Primeira professora Era minha Mentora Estudava com ela Toda semana Por muitos anos Então Eu nem vou dizer Que eu era amiga dela Eu era aluna dela Eu achava Que eu era amiga dela Mas Depois ao longo dos anos Eu fui percebendo Essa distinção Não tinha uma intimidade Pessoal Mas estava com ela Ali nos Genshinjuts Toda semana Por anos e anos No final Da vida dela Nós ficamos mais próximas Mais intimamente próximas Então Naquele básico Eu estava vivendo Uma Uma emoção Muito paradoxal Como organizadora Principalmente Porque era o primeiro Básico Com um Instrutor Estrangeiro Que eu organizava Organizava junto Com a Wanda Mas como eu disse A Wanda Tinha ficado fora Do Brasil um tempo Então a responsabilidade Tinha acabado Ficando na minha mão A Wanda chegou Poucos dias antes Do curso em si Como organizadora Eu queria muito Que desse certo A sua tradução Porque evidente Os alunos Estavam ali Sob minha responsabilidade Tinha que ser Uma coisa boa Como discípula Como amiga da Cris Eu sentia Um temor Muito grande De que ela pudesse Ser substituída Porque naquela época Em 2007 Nós estamos falando De muitos anos Atrás Eu só tinha Sete anos De Jin Shin Jutsu Não vinte Como agora Naquela época Eu ainda achava Que existia A comparação A competição Essas coisas Então ao mesmo tempo Que eu via você lá Desempenhando Maravilhosamente bem No seu primeiro Na sua primeira Introdução Parece que você nunca Tinha feito outra coisa Na vida A não ser traduzir Jin Shin Jutsu Eu ia me sentindo Muito tranquila E relaxada Como organizadora E uma pontinha Lá dentro de mim Falar Ai meu Deus Ela não pode ser Melhor que a Cris Ela não pode ser Melhor que a Cris Ninguém pode tomar O lugar da Cris E aí depois Ao longo do tempo A gente Claro Não é uma questão De comparar Ou de tomar o lugar O que ficou pra mim Rapidamente Foi que Você assumiu Uma posição Que tinha sido Exercida por ela Com brilhantismo E você assumiu Com igual brilhantismo Então foi como se Todo o legado dela Tivesse sido honrado Com a sua presença E nunca Desde o primeiro básico Nunca Deu pra ninguém Que estava do lado de cá Perceber que você Talvez estivesse Com qualquer dúvida Porque a tua segurança A tua leveza A tua alegria Em estar ali Era muito evidente E essa questão De você entrar Na onda do professor Era o que eu mais ouvia Porque quando era Um professor mais calmo Que estava lá sentado Eu via uma margarita Quando era o Wayne Por exemplo Aquele cara Com a força da natureza Passava cinco dias De pé Andando e se mexendo E você lá Fiquei de tica Cinco dias andando Repetindo gestões O pessoal dele Então era uma coisa Muito Muito bonita De se ver E ao mesmo tempo Que era bonito De ver isso Era muito reconfortante Como aluna Saber que eu estava Recebendo a informação Precisa Exata Exatamente Aquilo que o professor Tinha dito E me sou Até um Sei lá O que Quando você fala Não tenho capacidade De concentração Aqueles professores Falavam 15 minutos Sem parar Você traduzia 15 minutos Sem parar Sem perder Uma nuance De uma arte De uma fala Cheia de nuances Então Eu já te falei Isso muitas vezes Mas eu fico muito feliz De poder falar Isso publicamente Agora Essa oportunidade Que todos os alunos Brasileiros Têm De poderem receber A informação Exatamente Do jeito Que ela sai Da boca Do professor Sem nenhuma Deturpação Isso Maria Rita Eu não sei Se um dia Você vai entender O alcance Disso pra gente Porque você Sempre fala Ah A minha importância Eu tenho Essa sensação Que você não tem Noção Da sua importância Que é muito grande Muito grande Então Minha querida Pode saber Que dentro Dessa família Você ocupa Um lugar Muito precioso E que Nós Como alunos Não Não teríamos Tido a oportunidade De saber O que nós sabemos Se não fosse você Sendo essa linha Da cintura E intermediando Essas conversas Viu? Eu fico muito feliz De ouvir isso Érica Eu sei que Você não fala Por outro motivo Que não seja Falar a verdade Eu acho Que Você tem razão Eu acho Que eu não vejo Essa Essa importância Mas eu acredito Em você E se isso é verdade Mesmo Eu estou muito feliz De poder cooperar Com isso Porque Eu acho Que é importante Traduzir Fielmente O que o professor Diz Às vezes Às vezes Até o professor Se confunde O instrutor Se confunde Às vezes E fala Alguma coisa Que eu Eu estou vendo Que ele está Apontando Para outra Mas não é O meu papel Corrigir Eu vejo Eu vejo isso Como Seria uma forma De desrespeito Sabe Se eu falasse Olha Fulano Não é aqui É ali Então Eu faço a questão De Responde De Traduzir Exatamente O que a pessoa Falou Aí A classe O grupo Reage Não É assim Que tem que ser Porque a figura Central Ali É o Instrutor A figura Primordial É o Instrutor E para o Instrutor O mais importante É a mensagem Daquilo que ele está Passando Então Eu sempre Não é a preocupação Mas eu acho Que é importante Honrar Isso E que o Instrutor Tenha Tenha mesmo Toda Confiança Naquilo Que eu estou Fazendo Que estou Repetindo Exatamente O que ele Fala Nos últimos Cursos Com o Wayne E o Carlos Eu estava Frita Porque teve Uns dias Que eles Fizeram O Genshin Jitsu E sua Identidade Astrológica Que é um assunto Que eu não domino Daí comecei A estudar Comecei a ver E o Wayne Hoje em dia É capaz De me corrigir Mas assim Na hora Né É Porque ele entende Bem português Né Ele não fala Mas ele entende Bem Ele entende Super Né Mas assim E eu não Eu não tenho O menor problema De ser corrigida Nenhum Nenhum problema Como eu falei Para você Eu acho Que uma das minhas Grandes Qualidades Que foram Adquiridas Ao longo Da vida E com a idade É ser mais Cara de pau É não ter medo De ficar preocupada De Sabe Eu vou pegar um gancho Aí nessa sua cara de pau Eu vou contar mais uma coisa Aqui para o pessoal Eu estudei inglês 300 anos Desde que era pequenininha Lá Não Calma É uma história curtinha E fiz cultura inglesa Estudei no SENAC E não aprendi Esse diabo Dessa língua inglesa De jeito nenhum Na verdade Eu entendia bem Eu conseguia ler Eu conseguia compreender Mas não conseguia falar De jeito nenhum E depois que a Maria Rita começou A traduzir os cursos A gente foi se aproximando E eu fui ser aluna Da Maria Rita E era um momento Muito importante para mim Porque Isso era lá pelos idos De 2008 A gente tinha se conhecido Em 2007 E era uma época Da minha vida Em que a fonoaudiologia Já estava perdendo espaço Muito rapidamente Na verdade Já tinha acabado Eu já estava Trabalhei durante 4 anos Continuei como fono E terapeuta de Inshinjutsu Mas naquele ponto Da minha vida Era só o Inshinjutsu E eu sentia muita vontade De ir para os Estados Unidos Estudar com os professores De lá Que não vinham Com frequência Para o Brasil Alguns deles Por vários motivos diferentes Eu sabia Que não viriam para o Brasil E cadê a coragem De ir falando O inglês que eu falava Paquíssimo Pouquíssimo Então quando eu comecei A fazer aula com a Maria Rita Além de tudo Que eu aprendi com ela O mais fundamental E eu nunca vou esquecer isso Foi uma dica Que entra nessa coisa Da cara de pau Só que você não usou Esse termo Que o que era Mais importante Era a mensagem Que eu tinha para passar E não a forma Como eu estava passando Que se eu errasse Um tempo verbal Falasse um Xi No lugar de um ri Desde que as pessoas Compreendessem O que eu estava falando E que as pessoas São benevolentes Com quem está tentando falar Mesmo falando errado Se eu falasse o suficiente Para passar a minha mensagem Isso já estaria Bom o suficiente Aí vai a Erika Com a cara de pau dela Para um curso Fazer um mentor Com a Filomena Uma turma de nove pessoas Porque os mentores São turmas bem fechadas Bem especiais Tinha holandeses Tinha irlandeses Tinha australiana Tinha uma canadense Eu era a única brasileira Fui sozinha Pela primeira vez Para os Estados Unidos Sozinha As outras vezes Que eu tinha Eu tinha ido acompanhada Fui sozinha O meu avião atrasou Do Brasil Eu perdi Quando eu cheguei Nos Estados Unidos Eu tinha perdido A minha conexão Eu consegui No balcão Consegui me virar Consegui chegar Em Scottsdale E fiz o curso A compreensão Já não era Era boa Eu entendia bem Mas um belo dia Eu me vi na beirada Da piscina do hotel Com uma das colegas Batendo o maior papo E ela olhava para mim E respondia Ao que eu estava falando Coentemente Então num determinado momento Eu pensei Meu Deus Eu estou falando inglês E isso Era um limite Que eu tinha Durante toda a minha vida De que eu jamais Seria capaz De conseguir Ensetar uma conversação E aí depois disso Quando eu convidava Os estrangeiros Para virem no Brasil Eu os convidava Para ficarem hospedados Aqui na minha casa Eles ficavam comigo E a gente jantava E eu conversava E eles não entendiam O que eu estava falando Com erros Eu falo muito errado ainda Eu erro muito O tempo verbal Eu falo umas coisas Esquisitas Às vezes eu estou falando Com alguém no telefone E minha filha Olha para mim Como é estranho Eu sei que eu falei Uma bobagem Mas o fato É que naquele momento Em que você me Me deu essa Essa visão preciosa De que o que interessava Era a mensagem Não a forma Aquilo me libertou E essa liberdade Me deu a possibilidade De conhecer De fazer cursos Com a Filomena Com a Miruel Com o N Fora daqui Tudo que eu fiz Fora Grande parte Da minha formação Eu só pude ter Por causa deste momento Em que você me permitiu Que você me ajudou A pessoa que eu me permitisse Então É uma coisa que a gente Guarda no lugar da gente Que não é assim Ah, minha professora de inglês Não, eu tive muitos Professores de inglês Mas foi esta pessoa Que abriu as portas De um mundo todo novo Para mim Então eu queria muito Que as pessoas soubessem O tamanho Da sua importância No meu Gente em Juntos Além do Gente em Juntos De todo mundo Mas você sabe, Érica Que depois que eu saí De uma instituição Onde eu fiquei tantos anos Fiquei trabalhando Uma instituição Com 90% de mulheres Aí as coisas São mais complicadas ainda E você tem que lidar Com as questões organizacionais E não poder Às vezes Ter o relacionamento Pessoal Ou tentar ajudar Um professor Que você sabe Que não está indo bem Mas que Sabe Eu fazia o possível Mas chegava uma hora Vinha alguém Assistir a aula Daquela pessoa E a pessoa se embananava E aí Nossa, aquilo foi me deixando Num estado de nervos Que eu falei Não E a partir Daquele momento E até hoje Eu não tive Quando eu tive A minha pequena escola Os meus alunos particulares Eu só dei aula Para quem eu quis E eu só dei aula Para quem Eu sentia Que havia Uma relação De troca É essa depuração Que a gente vai fazendo Na vida Conforme os anos Vão passando Então Eu tive Troca com você Também Eu posso Ter te dado Essa Permissão Que você Mesma se deu Mas você Estava me dando Alguma coisa Em troca Que me dava Espaço Para entrar Num lugar Um pouco mais Profundo De você Que não era Vamos abrir o livro Página tal Unidade tal Não sei o que Não A gente só falava Sobre o Shin Shin Jitsu Você lê um livro inteiro Aquele Stroke of Luck Lembra? Daquela cientista Que teve o derrame Você Nossa E aí Uma coisa Não é uma via De mão única É uma via De mão dupla Então Quanto mais O aluno Responde Mais Você quer Fazer Você A gente Entra nessa Sintonia Eu tenho Alunos Que me procuram Até hoje Que me ligam No meu aniversário Então Mas porque foi isso Foi uma depuração Das minhas relações Eu hoje em dia Tenho várias Relações superficiais E as trato Como superficiais Mas Eu nutro E Nutro E mantenho E rego São essas Em que existe Essa Essa troca Mesmo Esse encontro De pessoas Né? Que eu acho Que é isso Que Que eu quero Na minha vida Nesse momento E me conta Eu quero fazer Você levar a gente Conduzir a gente Numa prática Queria fazer Mais uma pergunta A gente Falou bastante Da tua atuação Né? No Genji Jutsu Como tradutora Fala um pouco Do que o Genji Jutsu Trouxe Para a tua vida Para a tua vida Pessoa Nossa senhora Primeiro Como eu falei É É É Ressentimento Zero É Foi um divórcio Difícil Foi um divórcio Feio Sabe? No começo Durou muitos anos Esse estranhamento Entre eu E o meu ex-marido E Eu acho Que apesar De ter sido Eu Que quis Me separar Dele Eu tinha Um ressentimento Contra ele Porque Eu no fundo No fundo Eu sentia Que ele Tinha destruído O meu plano Entendeu? Ele tinha destruído O amor Que eu senti Por ele Um dia Ele tinha estragado Todos os Meus sonhos Né? E eu Eu me lembro Que Durante muito Tempo Durante muitos Anos As minhas sessões Com a Iola Eram muito silenciosas E Mas apareciam Essas coisas Na minha cabeça Sabe? Esses Insights Mesmo Que Sabe? Quando você está ali Deitada Relaxando E passam Aqueles pensamentos E você deixa Eles passarem E vem outro E vai E vai E vai Sabe quando um dia Aparece na cabeça De falar assim Mas Ele não tem culpa Ele tinha Uma caneta Azul E você Queria Que ele escrevesse Em vermelho Você sabia Desde o começo Você não é Vítima De nada Isso foi Uma liberação Mas foi assim Como se tirasse O peso Do universo De cima De mim Porque Eu não fiquei Com essa sensação Ah, a culpa Foi minha Não Eu fiz uma escolha Equivocada Eu me iludi Durante muitos anos Eu tentei fazer Com que ele fosse Uma pessoa Que ele não era E me sentia Um pouco mal Sabe? De De não ter aceito Ele como ele era De tentar O tempo todo Mudar Porque ele não conseguia Mudar Então foi assim Incrível Então esse foi Um grande momento Tive Imensos momentos Como esses Outro Já com o Leonel Depois de um tempo Depois de muito tempo Aliás A gente namorou Durante muitos anos Cada um Na sua casa Porque o filho dele Morava com ele Eu tinha os meus dois filhos Morando comigo Então não vamos Esse Os meus Os teus E os nossos É bonito no cinema Mas a gente sabe Que às vezes Não dá certo Então A gente só foi morar juntos Depois de acho que sete anos E eu falava Para ele Eu falava Olha a gente está só ficando Tá? Estamos namorando Mas aí Mas aí a Maria Luísa A minha mais velha Foi morar sozinha O Flávio O filho dele O único filho dele Foi estudar na Alemanha E o Edu E o Edu Que é o meu mais novo Eduardo É uma pessoa Assim muito Fácil de lidar Sabe? Ele é muito na dele Ele Ele sente as coisas No ar Ele Ele é uma pessoa Fantástica também E como a Maria Luísa É E como o Flávio É Mas a Maria Luísa E o Flávio São mais Ativos E aí a gente Resolveu morar junto E obviamente Que no começo Teve alguns Alguns atritos Né? Porque Você é mais velha Ele mais velho também Você já está ali Com aquelas coisas Mais ou menos Determinadas Por mais que a gente Viajasse juntos Passasse fim de semana juntos É totalmente diferente E ali estava eu Um dia Deitada ali Naquela maca Me sentindo Uma vítima De novo Olha Está acontecendo Tudo outra vez Ai não Eu acho que eu não fui feita Para ter um relacionamento De repente Claro que está acontecendo Tudo outra vez Você está fazendo igual Você está fazendo A mesma coisa Que você fez com o outro Você está fazendo com esse É claro que vai ser O mesmo resultado Olha Saí de lá Peguei o carro Fui até o escritório Do Leonel Cheguei Fechei a porta Tranquei a porta Dei um malho nele Beijei Abracei Falei Eu não quero Ficar de bico Com você Não quero ter bico Seu Para o meu lado A gente se adora A gente se curte Vamos parar de ser criança A gente A gente já tem ruga E papo Suficiente Para parar com isso Então Esses dois momentos Assim Foram Muito marcantes Para mim Porque vieram Esses insights Essas coisas Que você fala São mensagens Sei lá De onde vem isso Né Então Eu nunca tive Graças a Deus Eu nunca tive Uma questão de saúde Que pudesse falar Que foi grave Eu tive que tirar O útero Os dois ovários Mas Recebi fluxo 15 Que nem uma louca Que nem uma louca Até Meu ginecologista Adiou a cirurgia Pelo tempo Que ele Anos e anos E anos Mas aí eu comecei A ficar muito anênica Sem Hemorragia Sem parar E olha E mesmo Falando Não tem jeito Mas E daí O meu ginecologista Falou Nossa Foi A A cirurgia Mastectomia Mais Limpa Que eu fiz Nos últimos anos Sangurou muito pouco A minha recuperação Foi super boa Então em termos De saúde Física Eu Na verdade Eu nunca tive Nada muito Significativo Mas Em termos De sacar Sabe Sacar coisas Da minha mãe Essa coisa De aceitar O outro mesmo De 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 sentar E olhar Para o outro Onde o outro Está E onde eu estou Eu acho Que essa foi A lição Mais importante E pela qual Eu tenho Mais gratidão De ter Podido fazer isso Meus pais São vivos Ainda Hoje em dia De sentar Com eles E vê-los Como duas Pessoas Com as suas Falhas Com seus Defeitos Com as suas Virtudes E está Está ali Presente Naquele momento Eu acho Que isso Para mim Não tem Nada Que se compare Era Era uma coisa Que a Mary Sempre dizia Não existem Vítimas Nós somos Responsáveis Pelas situações Que nós criamos Pelos nossos Relacionamentos Se nós estamos Sendo nutridos Ou intoxicados É nossa responsabilidade E quando a gente vai Nesse caminho Do gente Junto É isso que a gente Percebe Querida Eu vou te pedir Para conduzir Uma prática Mas antes Eu vou ler Aqui um recadinho Para você Tá bom É a recadinha Eu não sei se tem Mais gente Que escreveu Porque correu rápido Aqui o coisa Eu vou dar uma olhadinha Mas o que eu estou vendo Aqui na minha frente Agora é Da Lia Da Lia Lá do Rio Grande do Sul Oh, Lia Assisti alguns Seminários básicos No início do teu trabalho Como tradutora De Genshinjú De Maria Rita E fiquei apaixonada Com o teu jeito Meigo de ser E de traduzir Fielmente os instrutores Foi sempre maravilhoso Estar contigo Tua alegria Contagiante Gratidão Aí a Dulce Aqui de São Paulo A Dulce Arata Maria Rita Você é muito especial Parabéns por sua trajetória Como a Erika disse Exemplar Nas traduções E eu imagino Que tenho aqui Tem bastante mensagem Aqui Depois Na hora que ficar Público lá no Facebook Dá para você ir lendo E aí Quem quiser Lendo E me achando Então quem quiser Quem está aqui com a gente Que quiser deixar Uma mensagem Para a Maria Rita Depois Depois da live Ela pode Pode ler Lá no Facebook Tá bom? Bora lá? Vamos praticar então? Vamos Mas você sabe Que eu não tenho Prática Na prática De levar Ninguém A fazer prática Eu até tenho Prática Em Aplicar Mas em conduzir Não Então eu não sei Se eu vou Falar De que Essa trava Até algumas coisas Pode ser Eu vou fazer Um Fluxo Que já foi feito Muito Aqui Nas suas lives Porque Eu Eu Sempre assisto Seus replays Quando eu não estou Traduzindo Mas é o fluxo Baço Mas eu vou fazer Isso por motivo Super Mega Egoísta Porque Eu Estava tomando Conta do Pedro Dois dias Nessa Nessa semana Que acabou Ontem E o Pedro Ficou um pouco Resfriado E eu estou Aqui Sabe Quando você Começa a sentir Uma coisinha Assim Na garganta Então eu acho Que eu estou Precisa Eu tenho Feito o passo O dia inteiro Desde ontem Mas eu acho Que eu estou Precisando De um fluxo Baço Então Vai lá E Vocês me dão Um licença Um pouquinho Porque eu deixei O meu livro Ali no sofá Onde eu estava Praticando Tem um monte De gente Falando aqui Com você Viu? Você está me ouvindo Ainda? Eu estou Estou aqui Pertinho Tem uma mensagem Da Aida Falando Como disse o Carlos No seminário básico Com o Eni Eu lembro Porque eu estava Assistindo Essa hora Que ele falou isso Nasce uma estrela Maria Rita Realmente você É uma das estrelas Do Shishutsu A Tetê Lá do Sul Também Do Paraná Está falando A Maria Rita É maravilhosa Depois você lê Com calma Todas as mensagens Leio sim Então Vamos trabalhar Vamos fazer Um fluxo Baço Esquerdo Então nós vamos Colocar a nossa Não Esquerda Na nossa Trava Número 5 Esquerda Vocês sabem Que ela fica No interior Aqui Do tornozelo O número 5 É o número do homem Olha como eu estou Metida Essa é uma trava Super importante Para a gente Com a mão direita A gente vai Tocar o Copsis E o Copsis É uma região Super importante No Shishin Jitsu Porque é um dos lugares Aqui Por onde Cruzam Muitos fluxos Então vamos Segurar O que mais Que você pode dizer Da trava 5 Érica Fala aí alguma coisa Não, não, não Eu vou ficar bem quietinha Eu quero curtir Essa é a última live Do ano Eu quero fazer A prática Uma coisa que eu sempre Falo para os alunos A gente não precisa saber Para que as travas servem Elas sabem Se a gente tocar nelas É o suficiente A gente just não precisa Das palavras Hoje eu quero ser conduzida Por você, amor Então vamos lá Então vamos tocar aqui A trava número 5 Esquerda Com a mão esquerda E com a mão direita Vamos segurar o Copsis Até a gente sentir A pulsação 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 Uma coisa que eu sempre tenho que me lembrar, né, até hoje, e acho que vou ter que me lembrar a vida inteira, mas o N disse que ainda tem que se lembrar disso até hoje, então acho que tudo bem é a gente soltar esse ombro. Nossa Senhora, como é importante soltar os nossos ombros, que diferença que isso faz. E eu notei agora um pouco que eu estava com o ombro um pouco tenso. Então, dá uma olhada no seu aí. Agora, nossa mão esquerda vai sair da trava 5 esquerda e vai tocar a trava número 14 do lado direito. A trava 14 fica aqui, no final da caixa torácica, aqui onde ficam as nossas costelas. E essa é a trava, que representa uma das inúmeras facilitadoras da linha da cintura, que é onde a gente, às vezes, fica um pouco preso, né, entre esse céu e essa terra. Aí está a nossa mente, né, que é animada, né? Então, ela consegue se acalmar um pouco. E quando ela se acalma, a gente recebe as mensagens do universo. Eu contei duas experiências pra mim, de mensagens que eu recebi quando a minha mente se acalmou, que não significa que ela se esvaziou. Mas se acalmou, já é alguma coisa. Quando a gente acalma a nossa mente, os nossos medos, aí o universo fala muito pra gente. Agora, a nossa mão direita vai sair do cóccix e vai tocar a trava número 13, do lado esquerdo, que fica aqui, entre terceira e quarta costelas, os dois lados do nosso peito. Estamos tocando a trava 13 esquerda agora, que é aquela que ajuda na expiração, ajuda a gente a deixar as coisas irem embora, nos traz compaixão, por nós também, né, porque a gente é muito dura com a gente mesmo. E a gente precisa ter compaixão consigo mesmo, se perdoar. Muito mais do que perdoar o outro, a gente precisa se perdoar, porque é com esse auto-perdão que a gente tem a oportunidade de mudar a maneira como a gente age. Enquanto a gente fica se culpando, a gente parece que fica mais presa naquele comportamento ou naquele modo de ser. Na hora que você se perdoa, que você deixa ir embora, que você fala, ai, gente, eu fiz o melhor que eu podia fazer com as informações que eu tinha naquele momento, daqui pra frente eu vou prestar um pouco mais de atenção, vou ficar mais consciente de algumas coisas. Obrigado. E por último, a nossa mão direita vai sair da trava 13 esquerda e vai tocar a trava número 22 do lado direito. fica aqui, abaixo da clavícula, nesse intervalo entre a clavícula e a primeira postura. e a mensagem dela é feliz e contente, que não é bem contente, porque em inglês é content. Content não é contente, é feliz e adaptável, confortável aonde quer que a gente seja. se sentir confortável, confortável dentro de você, confortável em volta das pessoas que você ama, em volta das pessoas que você não ama. Lembrar que é possível a gente está feliz e confortável porque a gente está com a gente. muito desculpe. E agora a gente pode ir trazendo a nossa atenção de volta pra cá, onde a gente tá. Ai, que delícia! Muito obrigada, querida. Tem um montão de recados aqui pra você, depois você dá uma olhadinha lá pra você poder responder com as pessoas. Eu acho que hoje foi um dia muito bonito, em que você muito generosamente contou coisas muito pessoais, se apresentou mais pra essas pessoas que estão sempre te vendo, mas sem ter oportunidade de estar se relacionando diretamente com você. E hoje, fora aquele momento do almoço, do coffee break, quando a gente pode conversar, então eu tô muito grata por você ter trazido as tuas coisas, as tuas coisas pessoais, os momentos difíceis, como muitos dos convidados fizeram, foi uma coisa que sempre me surpreendeu aqui, como esse foi um espaço em que as pessoas se sentiram livres pra compartilhar momentos difíceis que foram transformados pelos jejuns juntos, né? Então eu quero te agradecer muito, 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 querida, e te dizer que eu me sinto, eu sou muito privilegiada por ter você como minha amiga, muito, muito privilegiada. Eu que me sinto mais ainda, eu ganho. Eu sou mais velha, eu sou mais privilegiada. e dizer pra todo mundo que tá aqui assistindo com a gente, ou pra quem vai ver o replay depois, que é isso, né? Mesmo nesse ambiente tem uma troca muito grande. E quando eu tô presencialmente nos cursos fazendo a tradução, eu sinto o apoio de todos vocês, eu sinto a generosidade de todos vocês, com os meus vacilos, eu sinto o carinho que vocês têm por mim, e é o mesmo que eu tenho por vocês. Então é uma via sempre de não dupla, vamos sempre lembrar disso, nutrir, nutrir isso, né? Quanto mais a gente puder ter essas relações significativas, mais feliz a gente vai ser e vai poder irradiar essa felicidade mais. Eu fico feliz que você tenha terminado Você terminou a sua fala? Sim. Eu fico feliz que você tenha terminado usando a palavra feliz, porque essa é a nossa centésima, décima terceira live desse ano. Isso, 113, somado, né? A gente sabe que dá 15. E eu achei que era um número muito alviçareiro para a gente encerrar esse ano, porque 15 é lavar o coração com riso. Esse ano não foi um ano fácil. Não. Mas quando a gente pensa no número 113, o 1 é movimento. E o 13 é o co-criador da nossa realidade. E o 20, que é a data de hoje, dia 20, o 20 fala sobre a gente olhar para aquilo que realmente importa. Então, por mais difícil e desafiador que esse ano tenha sido, vamos colocar nossas mãos no 20, vamos ver o que realmente importa para a nossa alma imortal, aquilo que é eterno, que é duradouro, que dura para sempre. Essa história desse ano, qual vai ser o significado dela daqui a um ano, ou dois, ou dez? Qual é o significado do que você passou esse ano para a sua alma imortal? E aí, vamos lembrar desse movimento na direção de criar a própria realidade e ser o criador como riso na matéria. Eu agradeço muito a todos vocês que acompanharam esse tempo todo. Muitas das pessoas desse grupo fizeram quase todas as 113 lives aqui presentes todo dia. juntando a sua energia, tentando trazer transformação para si, para a sua família e com a intenção primária desse grupo, quando ele foi formado, que era emanar essa energia de paz para esse mundo necessitado nesse momento. Eu vou tirar umas férias dessa telinha. Foi bastante exposição, até para uma pessoa parecida que nem eu, foi bastante exposição. Muitas lives, muitos cursos, né? Eu nunca dei tantos cursos na minha vida como eu dei nesses últimos meses. Eu tinha, eu estava literalmente no ar todos os dias, nos dias das lives e todos os outros dias dando aula. Então, eu vou ficar quietinha em janeiro, offline, num cantinho que nem tem internet, que é para eu não ficar tentada. E aí, em fevereiro, a gente volta. Eu volto, Maria Rita volta. E eu, claro, não podia deixar de citar, não posso encerrar esse nosso ano sem agradecer imensamente a minha querida Patrícia, que é a pessoa com quem eu divido essa página. A Patrícia é uma pessoa muito discreta por natureza. Ela mandou, através de mim, milhões de beijos, de votos de felicidade para vocês. Ela disse que eu podia ser a interlocutora dela aqui. Ela está sempre com a gente. Ela não aparece aqui na telinha, mas cada post bonito que vocês veem nessa página foi ela que fez. Cada frase bem cuidada foi ela que fez. Cada foto arrumada foi ela que fez. Cada português errado que eu escrevi foi ela que corrigiu. E vocês nem ficaram sabendo. Então, isso tudo, todo esse trabalho que eu, que os convidados, que a Maria Rita fizemos aqui durante todo esse ano, não teria sido possível se a Patrícia não estivesse ali nos bastidores cuidando, alimentando, construindo com a delicadeza que lhe é peculiar e com aqueles postes primorosos que ela faz, sempre com frases que nos fazem refletir a respeito da filosofia do Jin Shin Jutsu, sempre garimpando imagens. Por nossa sorte, ela é arquiteta, então ela tem essa... Uma arquiteta, praticante de Jin Shin Jutsu, reuniu os melhores dos dois mundos e construiu essa página belíssima para a gente. Isso aqui é um canal para a nossa expressão, mas esse canal foi construído pela Pathy. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes durante todo esse ano, mas eu tenho que terminar esse ano colocando a Pathy no devido lugar dela, que é a facilitadora para que esses nossos encontros tenham acontecido. se não fosse ela, a gente não ia estar aqui, tá bom? Fiquei emocionada. Eu acho bom ficar emocionada, eu gosto de ficar emocionada. Super a favor de lágrimas. Um beijo grande para você que a gente consiga se ver em algum momento dos próximos anos. Um beijo grande. Se Deus quiser. Queridos, Feliz Natal, boa entrada de ano, e em 2021 a gente vai colher tudo o que a gente aprendeu esse ano. Deus quiser. Isso mesmo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.